Meus conquisteiros de prantão, o caos foi instalado em A Grande Conquista. Isso mesmo, hoje tivemos a primeira zona de risco da temporada Mansão, da segunda temporada, e foi um caos. Primeiro tivemos a indicação das donas da casa que chegarem em conjunto a um grupo específico, grupo amarelo. Para quem perdeu a dinâmica, no domingo foram criados três grupos e um grupo só que perdesse o dinheiro, que era um valor em dinheiro, um deles seria indicado pelas donas da casa. E as donas da casa chegou em um participante, Bruno Tálamo, ele foi indicado pela Natália para a zona de risco. Depois tivemos uma votação no confessionário, votação nela fropada, que não deu nada, o confessionário não funcionou, tiveram que votar na dispensa, mas enfim, que decidiria entre Sandra e Natália. Com nove votos, Natália foi a segunda indicada à zona de risco. Depois tivemos uma votação aberta, que foi um caos, onde alguns participantes se destacaram mais, entregou entretenimento para a população brasileira, que foi a Gisele, tivemos o Murilo, tivemos o Rosa querendo causar, mas acabou fropando, e tivemos o Eric soltando a bomba da questão, que foi o que deixou o Gil do Vigor louco. O Eric disse, quando ele foi votar, que a Janiele votou nele, e quando ele foi votar, que ele deu o discurso dele, que ele votou no Murilo, depois que a Janiele foi votar nele, ele disse que a Janiele tinha problema com questões de polícia. Isso causou um caos na votação, a Janiele foi para cima do Eric, tiveram que segurar a Janiele, depois o Murilo quis causar. Vocês lembram que eu disse que o Murilo seria uma pessoa escrota, que seria uma pessoa fropada, que o público tinha escolhido ele errado? Está mostrando agora, está entregando entretenimento, mas está sendo muito escroto, né Murilo? Sua máscara caiu, mas entregou entretenimento hoje para a população brasileira, e essa foi a formação da zona de risco. Temos Tálamo, que foi indicado pela Natália, a Natália que foi pela dona, que foi pela votação entre as duas donas, e com a votação maior pela casa, com o voto maior da casa, foi o Tiago Servo. Tiago Servo muito atacado na votação, ele é Gisele, mas quem levou a pior foi o Tiago Servo. Então esses são os três, Tálamo pela Natália, pelas donas. Natália pela votação de dona, que estava entre ela e a Sandra, e a casa votou no Tiago Servo. Lembrando que esses três vão amanhã fazer uma prova ao vivo, para ver quem vai se salvar da zona de risco, que é o jogo da virada. E quem se salvar vai colocar outro participante lá da casa, no lugar dele, lembrando que a Sandra não pode. Aí conta aqui para mim nos comentários, quem você quer que ganhe a prova da virada? A Natália, o Bruno Tálamo ou o Tiago Servo? A Natália, o Bruno Tálamo ou o Tiago Servo?